Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos lá para mais uma aula de história, oitavo ano, professor Pedro. Então vamos lá, a início, a um novo conteúdo, a um novo assunto, que é a continuidade do nosso módulo. Nesse módulo, nessa parte, nós finalizamos o primeiro módulo, passaremos para o segundo a partir da próxima aula e finalizaremos agora, iniciaremos e finalizaremos o capítulo 5. O capítulo 5, ele vai agora de uma forma diferente dos assuntos que a gente estava trabalhando anteriormente. A gente trabalhou esse ano, a gente trabalhou revoluções na Inglaterra, a gente trabalhou iluminismo, revolução industrial, tudo isso. Uma coisa vai ocasionando a outra, vai coincidindo com a outra, tudo vai fazendo sentido quando a gente conecta um fator com o outro, beleza? Então, na aula passada, a gente estudou o quê? As revoluções, as independências na colonização das Américas, não é? A gente viu que as colônias, as antigas colônias da Inglaterra passaram a ser independentes da metrópole. E a metrópole era o quê? A Inglaterra. Quando há essa independência, acontece a independência dos Estados Unidos da América, não é? Então, galera, isso é, essas independências não deixam de ser muitas vezes formas de revoluções. O que são revoluções a gente já entendeu, já estudou no passado, então não precisa a gente relembrar agora o significado da palavra revolução e como ela acontece. Acontece de várias e várias formas, não é verdade? Então, a gente vai viajar agora, sair dos Estados Unidos e voar agora, pular para outro lugar do nosso mapa mundo, do nosso globo terrestre. Vamos para uma região da Europa conhecida atualmente como França, não é? Todo mundo já ouviu falar na França, certamente, não é? Então, no assunto de hoje, a gente vai trabalhar a Revolução Francesa, beleza? Revolução Francesa, que foi uma revolução acontecida no país hoje conhecido como França, beleza? Então, pessoal, todo dia 14 de julho é considerado um feriado lá na França. Por quê? Porque é o dia que rememora a queda, a tomada da Bastilha. E a queda da Bastilha vai ser o fator determinante para a Revolução Francesa. Memorizem disso. Revolução Francesa, tomada da Bastilha. Beleza, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vejamos o seguinte. A Revolução Francesa, ela acontece no século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX, lá na França. Beleza? E por que que essa revolução, ela vai acontecer? Por que que vai mudar nessa sociedade a partir de então? Final do século XVIII, início do século XIX. Para que a gente compreenda isso, é interessante a gente compreender o que que está acontecendo na França, lá no final do século XVIII. Por que que é importante compreender a conjuntura? Porque sem compreender a conjuntura, a realidade da época, a gente não entende o fenômeno. Então, beleza. Basta a gente compreender essa pirâmide aqui, que a gente já vai ter uma boa base de o porquê de ter alcançado várias e várias crises. Começando pela pirâmide social. Beleza? A pirâmide social, ela tem aqui quatro camadas, quatro camadas principais em destaque, que no topo dela está o rei. Lembrando, pessoal, que na formação das nações, conforme a gente viu no sétimo ano, na formação das monarquias nacionais, com a queda do feudalismo, a gente viu que as sociedades, muitas delas vão virando monarquias. As monarquias vão se formando e muitas delas tornam-se absolutistas e outras delas tornam-se constitucionais. Mais provável, inicialmente, que se tornem o quê? Absolutistas. O poder concentrado na mão de um monarca, de um rei. Beleza. Na França não foi diferente. Na França não foi diferente. Estava acontecendo o quê? Uma monarquia absolutista. O rei, ele detinha todo o poder sobre a sociedade francesa. Beleza? Beleza, monarquia absoluta. Então, abaixo do rei, nessa pirâmide social, estava o clero, que são os poderosos de dentro da igreja. O papa, os bispos e tudo mais, faziam parte do clero e detinham um grande poder sobre a sociedade. Porque vocês lembram que a gente viu que grande parte, cerca de um terço das terras da Europa, eram dominadas por quem? Pela igreja. Pela igreja. Então, o clero, o clero aí abaixo do rei e a nobreza abaixo do clero. Que era o quê? Formada pelos nobres. Formada pelos nobres que tinham grandes privilégios também dentro da sociedade. Esses nobres eram os duques, os condes, tudo mais. Tudo que fosse nobre estava incluso aqui na nobreza. E abaixo, pessoal, lembrando, rei, clero e nobreza eram as camadas sociais que mais detinham privilégio na sociedade francesa. Importante salientar que o rei era o que mais tinha privilégio nessa sociedade. Entendeu? Beleza. Todos tinham privilégios, só que o rei era mais privilegiado ainda. Só que a única classe que não era privilegiada era a classe servil. A classe dos camponeses, a classe dos operários, a classe dos artesãos, todas essas pessoas, elas eram desfavorecidas socialmente. Entendeu? Então, ainda existia até o regime servil nessa época, que isso ainda era um resquício da época do feudalismo. Então, essa classe aqui servil é a base para todas essas outras três. Para todas essas três, elas eram a base. Para você ter uma ideia, era tanta gente que os servos, eles compunham 98% da sociedade francesa nessa época. Então, essa camada mais baixa da sociedade, ela pagava mais impostos do que a igreja e do que a nobreza. Por quê? Porque a nobreza e a igreja simplesmente não pagavam impostos. Então, a classe mais subalterna, que são os servos, eles pagavam muitos impostos e trabalhavam muito, 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 muito e eram os que detinham menos privilégios sociais. Eram os que mais trabalhavam, mas os que menos luxavam automaticamente. Então, era muito dinheiro gasto investido nos privilégios da nobreza, nos privilégios da igreja, principalmente na manutenção do Palácio de Versalhes, que era um lugar onde reinava o luxo. E quem consumia desse luxo era o rei e toda a sua corte. Beleza? Então, quem pagava o luxo dos nobres, dos monarcas e da igreja era simplesmente a classe subalterna dos servos. Memorizado isso, a gente vai entender que, que, assim, inevitavelmente, essas sociedades, essa sociedade servil, essa camada mais baixa da população, por sofrer tantas e tantas desvantagens, é praticamente inevitável que elas passem a se revoltar contra as camadas mais altas dessa sociedade. Porque, como é que pode? Eu trabalho mais e mais e mais do que os outros e tenho que pagar mais e mais e mais impostos. É um regime social que, inevitavelmente, a gente percebe que acontece até os dias atuais. Beleza? Só que, de formas diferentes, mas tratando-se da sociedade francesa, essa população, embora trabalhasse mais, e além de trabalhar mais e ser mais explorada, ainda estava sofrendo os efeitos da grande crise no final do século XVIII, lá na França. E essa crise, como era que acontecia? Era, sobretudo, crise econômica e crise social. A população estava passando fome. A população servil estava passando fome. Porque os alimentos, a prioridade, os alimentos, a água, a prioridade era alimentar quem? A nobreza, o clero e, sobretudo, o rei, o monarca. Então, se essas eram prioridades, o que era que acontecia com a base da população? Passavam fome, muitos morriam de fome. Então, a população passa a se amotinar, a organizar várias e várias revoltas contra a monarquia. Então, essas revoltas vão ocasionar também, vão contribuir com a crise da Europa. Vão contribuir por já serem efeitos da crise da Europa, da França, no século XVIII. Não da Europa em específico, mas sim da França. Entendeu? Então, quando essa crise está a todo vapor, vigorando demais, o que o rei faz? Ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E os Estados Gerais, eles são divididos justamente pelos estamentos. Que eu falei que é o quê? Uma sociedade estamental. Então, cada estamento ou estado é representado em uma parte da camada social. Então, o rei é um estamento ou um estado. O clero é outro estado, a nobreza é outro estado, os servos são outro estado. Então, o rei faz uma convocação da Assembleia dos Estados Gerais. E essa, essa, essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais, ela acontece lá no Palácio de Versalhes, onde o rei diz, ó galera, a gente está aqui sofrendo uma crise muito pesada, então vamos ver como é que vai ficar aí a sociedade, como é que vai ficar a partir de hoje, como é que a gente vai fazer a manutenção desses privilégios. É aí que a classe serviu, a base da sociedade, eles passam a ter uma esperança, porque eles dizem, ah, a gente está sofrendo demais, a gente está com muito prejuízo, sem privilégio nenhum. Essa convenção, essa, essa, essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais, ela vai agora beneficiar a gente, a gente vai ter algum destaque aí na sociedade, a gente vai ter alguma importância reconhecida. Só que, não, nem tudo são flores e não foi exatamente isso que aconteceu, porque nessa Assembleia, o rei queria o que? Organizar com base no Estado. Então, tudo que fosse para ser votado, seria votado através de um representante de cada classe. Então, significa que o que? O clero teria direito a um voto, a nobreza a outro voto e os servos a outro voto. Então, isso ia causar o que? Uma desigualdade. Os servos sempre iriam sair perdendo, porque só iriam ser aprovados tudo aquilo que o clero, juntamente em parceria com a nobreza, quisessem. Então, os servos aceitaram isso? De jeito nenhum. Então, foi aí que começou o início do conflito, que vai dar início futuramente à Assembleia Nacional Constituinte. O que é que os servos queriam? Eles disseram, não, rei, isso está errado, não tem condições. Você, organizar por Estado, se nós, os servos, somos 98% da população, como é que vai ser um voto para a gente, outro voto para a nobreza, outro voto para o clero? Não, o voto tem que ser por cabeça. Ou seja, eles queriam que o voto fosse por pessoa, que cada pessoa votasse individualmente. Se isso acontecesse, claro, os servos sempre iriam vencer e ia ter o quê? Um algo mais próximo da justiça social na França, considerado por eles, mas o rei não aceitou. Então, todos os servos se reuniram em parceria com alguns membros da nobreza e alguns membros do clero também, e se reuniram em outro recinto. Todos deixaram a Assembleia dos Estados Gerais e foram para outro recinto. E nesse recinto, eles passaram agora a elaborar as leis da França. E o intuito disso era diminuir os poderes do rei para que ele deixasse de ser um monarca absolutista para ser um monarca constitucional. Então, começa uma Assembleia Nacional constituinte nesse mesmo dia, nesse mesmo espaço, nesse mesmo outro espaço, que eles saem do palácio e vão para outro espaço. Então, começa aí a Assembleia Nacional Constituinte. E, claro, é criada a primeira Constituição da França já nesse período, sabe? E ela é aprovada não só pelos servos, lembrando que teve apoio da nobreza e por parte do clero também. O rei aceitou? Aceitou, entre aspas, teve que aceitar. Ele sofreu a pressão popular, não aguentou, e aí teve que aceitar essa monarquia constitucional. Aí o rei disse, ah, eu aceito, tudo bem, beleza, beleza. Mas, em contrapartida, o que foi que o rei fez? Nas caladas, por baixo dos panos, foi o que ele fez? Ele mandou o exército cercar Paris. Mandou o exército cercar Paris. Aí, Paris estava cercada pelo exército. Só que tem um lugar, pessoal, chamado de Bastilha, que era um lugar com uma construção enorme, onde era uma prisão. Uma prisão que era destinada às pessoas que eram inimigas da monarquia, consideradas inimigos políticos do rei. Onde essas pessoas eram torturadas, eram mortas, ficavam lá presas, sobre péssimas condições de vida. E elas eram presas sem nem ter julgado. Bastava o rei mandar, entendeu? Então, o rei manda, a partir desse momento, o quê? Cercar Paris. Aí a população se reúne e vai e faz o quê? Toma a Bastilha. A população se reúne, vai a galera lá, o exército de pessoas, a população manifestando. Eles chegam na Bastilha, matam todos os guardas que estão lá, tocam fogo na Bastilha, saqueam toda a munição, o máximo de munição possível que conseguem encontrar e libertam as pessoas que estavam lá presas na Bastilha. Eles tocam fogo na Bastilha e aquela coisa, aquela coisa feroz. Entende? Então, a tomada da Bastilha é o marco da Revolução Francesa. Por quê? Na tomada da Bastilha é onde acontece é onde acontece justamente essa consolidação da diminuição dos poderes do rei. Então, o rei o rei ele não teve muitas coisas senão ceder nesse momento a pressão popular. Então, pessoal, os nobres olharam para a população e dizem rapaz, essa população está brava demais. não tem eu não posso a gente não pode com essa população não o povo está revoltado o povo está se rebelando a gente tem que fazer alguma coisa. Então, antes que o povo reivindicasse com força mesmo os próprios nobres começam aí a já elaborar a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E essa declaração trazia trazia inúmeros e inúmeros conquistas sociais para a população servil. Então, foi aí foi aí já uma conquista para a classe para a classe mais baixa considerada mais baixa foi uma conquista então já por pressão popular. Então o rei passou aí a ser um monarca constitucional só que o rei que estava acostumado com seus privilégios os seus poderes vocês acham que ele ia aceitar viver agora sobre o poder limitado ter seu poder limitado o cara acostumado a mandar em tudo a fazer o que quisesse o cara ia aceitar isso ele fingiu que aceitou mas por baixo dos panos novamente ele teve a ideia de o que? Fugir da França para ir para outros países buscar apoio de outros ex que eram absolutistas só que o que é que acontece? Luís XVI que era o rei ele é capturado antes mesmo de sair da França antes mesmo de sair da França aí ele é capturado e é preso e por tentar sair ele foi considerado um traidor foi considerado um traidor aí o que é que acontece? condenado por traição condenado a guilhotina então o rei Luís XVI ele foi para guilhotinado ele foi guilhotinado foi guilhotinado juntamente com sua esposa ele foi guilhotinado no início do ano e no final do ano a esposa dele foi guilhotinada também então está aí feita a revolução francesa a revolução francesa e é feita aí a convenção nacional para ver o que é que vai acontecer a convenção nacional é um lugar onde está separada em várias e várias e várias camadas da sociedade em várias e várias camadas de opiniões diferentes então vocês conhecem hoje pessoal por exemplo a expressão ah esse cara é um esquerdista aquele cara é um cara de direita mas tem os caras do centrão por exemplo na política nacional você diz ah tem os partidos os candidatos considerados de esquerda tem os países considerados de direita os países não perdão os candidatos considerados de direita de esquerda por exemplo candidatos hoje vamos para o partido partido hoje considerado de esquerda PSOL por exemplo o PCdoB o PCB o PT são partidos mais tendenciosos à esquerda declarados com ideias de esquerda sendo que tem os de extrema direita como por exemplo o PSL na época que se candidatou principalmente um presidente considerado autodeclarado como de extrema direita e tem também partidos considerados como centrão a gente pode considerar o que? o MDB da vida que está do lado de quem lhe oferecer mais vantagens né é o que a gente percebe no decorrer da história então está aí foi reunido a convenção nacional e essa convenção nacional ela teve ela teve a divisão de grupo de pessoas que futuramente daria origem aos esquerdistas a expressão dos esquerdistas e dos de direita e os do centrão porque na convenção nacional foi reunido o que? as pessoas que eram eram assim revolucionários mais radicais eles eram considerados de esquerda porque eles estavam dentro da dentro da assembleia eles sentaram do lado esquerdo esses caras eram considerados chamados de jacobinos e do lado da direita estavam os caras mais do lado da burguesia os caras mais das classes mais elevadas pardanobreza então esses caras eram o que? considerados chamados de girondinos e tinha os pântanos que eram os caras das pessoas que ficavam sentados do centro então ideia mais revolucionária para a mudança social estavam os jacobinos esquerda direita girondinos beleza? girondinos membros da burguesia e jacobinos esquerda mais do povão beleza e os jacobinos eles tinham um líder eles tinham dois líderes e o principal deles é conhecido como Robespierre Robespierre é o líder dos jacobinos sendo que os girondinos tinham outro líder chamado Danton Danton juntamente com o Marat beleza? então eram os líderes dos jacobinos girondinos e jacobinos beleza? então nessa convenção nacional tiveram aí os debates e tudo mais e quem saiu vitoriado nas discussões e teve o regime social aprovado e que prevaleceu foram os jacobinos os revolucionários beleza? então nessa convenção nacional nessa convenção nacional foi aí que decidiram que o rei Luís XVI e sua esposa eram traidores então eles foram condenados a eles foram condenados a guilhotina eles foram condenados a guilhotina por isso é aí que a partir desse momento que o rei e sua esposa são condenados a guilhotina é que aí os jacobinos os caras da esquerda então começam agora a tocar o terror na sociedade francesa porque a sociedade ela estava agora com medo só esse povo ainda é pouca coisa não não pode brincar com eles não porque brincou vai perde a cabeça e o rei realmente perdeu a cabeça não por estresse mas por guilhotina mesmo então então pessoal começa o período do terror de 1793 a 1794 começam a tocar o terror beleza? então esse período do terror ele foi muito forte muito marcante na sociedade francesa porque ele perseguia toda e qualquer pessoa que fosse contrária as opiniões dos jacobinos então que fosse contrária lembrando os jacobinos eles instituíram não a monarquia mais eles instituíram uma república a república jacobina entende? república jacobina então então pessoal quem fosse contrário a esse modelo social era condenado a guilhotina milhares de pessoas foram guilhotinadas aí ó aí ó o o girondinos que eram os mais liberais que apoiaram de início o o girondino o jacobinos eles começaram a se rebelar primeiro antes disso antes dessa reação termidoriana que eu vou falar teve nesse período do terror é o apavoramento de outras sociedades de outros países porque disseram ó por exemplo os ingleses americanos pessoal de outras regiões da Europa e de fora da Europa eles olharam e disseram ó a galera tá tocando o terror tá muito perigoso eles tão tocando o terror dentro da França mas depois eles podem ter a ideia de expandir a França e querer guilhotinar o pessoal que não é só da França e pode sobrar pra gente então a galera começa o que? a mandar tropas de fora da França de outros países pra dentro da França pra combater os jacobinos então os jacobinos se reuniram com os girondinos pra combater as tropas invasoras e venceram venceram só que depois os jacobinos estavam guilhotinando até o próprio povo da esquerda então tava totalmente desenfreado esse se chama de guilhotinagem né então os jacobinos começaram os girondinos começaram a pensar um golpe pensar um golpe que ia colocar fim futuramente no regime social dos jacobinos e foi a chamada reação termidoriana termidoriana reação termidoriana que foi quando os girondinos deram o golpe dos jacobinos e assumiram o poder aí lembrando pessoal que durante o período dos jacobinos a população aconteceram muitas e muitas reformas sociais sobretudo no campo da educação a educação o ensino fundamental ele passava a ser garantido a população houve reforma agrária os nobres que foram guilhotinados ou que foram para fora do país tiveram suas terras confiscadas e feito reforma agrária e a população pobre teve o direito de cultivar alimentos nessas terras aí quando os girondinos assumem o poder eles confiscam todas essas terras eles confiscam não só as terras parte das terras não vou generalizar grande parte das terras foram confiscadas e também muitos dos direitos adquiridos como o voto universal masculino foi abolido agora o voto censitário só votava quem tinha condição financeira beleza então foi a reação termidoriana que foi esse golpe dado pelos girondinos aos jacobinos beleza então os jacobinos se renderam aceitaram isso de jeito nenhum eles começaram a fazer manifestações a tocar o terror novamente querer reivindicar o poder de volta só que os girondinos agora tinham uma arma eles não queriam mais deixar o poder tanto é que demorou pra deixarem beleza então o poder agora tava na mão tava na mão dos girondinos os jacobinos manifestando junto com outras camadas sociais e os girondinos agora queriam o que? colocar a ordem e pra colocar a ordem mandaram o exército e o exército era comandado por um cara chamado Napoleão Bonaparte era o general que comandava o exército francês o exército lá de Paris o cara que comandava era um cara inteligentíssimo aí ele colocou ordem reprimiu os rebeldes colocou ordem na França eles queriam ordem a ordem no caso na lógica dos girondinos então colocou a ordem e agora os girondinos estavam mandando na França beleza lembrando pessoal a França era uma república era uma república e agora os girondinos proclamaram uma nova constituição e nessa constituição estava um novo código de leis e nessas leis eliminava a república perdão era eliminado a antiga forma de governar e a partir de agora foi eleito um conselho de cinco deputados que ia comandar um órgão conhecido como diretório e esse diretório ele era composto como eu disse por cinco membros dos deputados beleza então esse diretório ele foi quem organizou a repressão aos rebeldes e quando e quando Napoleão Bonaparte reprimiu os rebeldes quando ele reprime os rebeldes ele passa recebe um convite pra fazer parte do diretório aí ele vai eu aceito eu aceito eu fui um grande guerreiro eu aceito fazer parte do diretório só que Napoleão Bonaparte um mês depois deu um golpe deu um golpe chamado de golpe do dezoito brumário esse golpe do dezoito brumário é o nome do golpe dado por Napoleão Bonaparte quando ele extingui o diretório e parte e passa a instituir um conselho e esse conselho ele tem três consulados e Napoleão Bonaparte era o primeiro consul depois causa a revolução na França e Napoleão Bonaparte passa a ser considerado agora um imperador então ó uma nova revolução com Napoleão Bonaparte né então tá aí o fim da revolução francesa pessoal porque a revolução francesa é o que? é uma vitória da classe servil mas Napoleão Bonaparte reprimiu aí já vem outra revolução e a gente pode dizer que houveram revoluções francesas beleza? então tá aí Napoleão Bonaparte ele passa a ser o imperador da França então pessoal ó falou Napoleão Bonaparte que a gente vai estudar a era napoleônica depois ó Napoleão Bonaparte vocês lembrem sempre expansão territorial porque ele instituiu uma série de leis dentro da França primeiramente que ele instituiu os dois mil códigos de lei e tudo mais que foi instituído e pouquíssimos faziam referência ao trabalho o restante era só referente a posses né eram leis que beneficiavam o que? a classe mais elevada a nobreza ao clero né ao imperador a partir de então eram tantas leis eram tantas as leis que foi uma reforma gigantesca no código de leis tanto é que esse código por ser extenso e novo passou a ser chamado também de código napoleônico que foi elaborado por Napoleão Bonaparte que era um cara inteligentíssimo que entendia de muita coisa tanto de leis tanto de estratégias guerristas tanto que era general aí Napoleão Bonaparte ele começa agora uma política expansionista ele não se não se detém mais somente a França né ele começa a expandir seus poderes por vários e vários outros países aí sai conquistando 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 conquista vários e vários países beleza então pessoal quando Napoleão Bonaparte ele é rendido por uma por um conjunto por uma união entre vários países quando ele é rendido ele se entrega sai do poder ele entrega sai do poder e ele ele é exilado na ilha de Elba tem uma ilha chamada Elba ele é exilado na ilha de Elba e o rei Luís XVIII Luís XVIII família familiar do rei Luís XVI que foi guilhotinado ele assume o poder só que Napoleão Bonaparte ele foge da ilha de Elba e volta com um monte de seguidores destitui o rei Luís XVIII do poder e ele volta a ser o imperador novamente da França só que esse governo ele não dura nem 100 dias então ele é ele ele é deposto novamente e exilado em outra ilha e lá nessa outra ilha ele morre pra lá e não volta mais beleza então pessoal depois que Napoleão Bonaparte é definitivamente destituído do poder acontece a o congresso de Viena que acontece na cidade de Viena beleza então na cidade de Viena acontece esse congresso onde estão os representantes das mais diversas nações sobretudo das nações conquistadas por Napoleão então esses líderes eles se reúnem no intuito de recuperar todas as fronteiras todos os seus territórios e tudo volta a ser territorialmente falando como era antes de Napoleão Bonaparte beleza então pessoal deixo aí pra vocês fazerem todas as atividades do capítulo 5 beleza não deixem de responder muito menos do exercício suplementar tá certo então galera foi um prazer estar com vocês até a próxima aula iniciando agora a partir de então o nosso próximo módulo valeu galera até mais até mais Tchau, tchau.